Nós vamos colocar a nossa quantidade de arroz em um recipiente. Feito isso, nós vamos cobrir com água morna esse arroz. E vamos adicionar uma colher de vinagre. Passada a nossa uma hora, vamos escorrer essa água do nosso arroz. Agora é só a gente cozinhar de forma normal, como o arroz tradicional mesmo. Em uma panela, aqueça o azeite. Coloque alho. E deixe dourar. Após refogar o tempero, vamos adicionar o nosso arroz. Deixá-lo refogar por algum tempinho. E agora basta adicionar nossa água. Lembrando, sempre é o dobro da medida de arroz, tá gente? Para que o seu arroz não fique papa. Agora vamos deixar cozinhar como de forma tradicional com a panela semi-aberta. E prontinho! Assim fica o nosso arroz integral, gente. Super molinho e macio. E é assim que você faz para o seu arroz não ficar duro. Mãe, vamos de volta! Mãe, vamos de volta! Mãe, vamos de volta! Obrigado.